Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pix Seu mu e eu estou coisando, como que chama? Soluçando, ah tá, é verdade Bom, antes de começar o vídeo rapaziada, eu tenho uma notícia aqui para vocês Notícia não, um pedido, deixa o like no vídeo e comenta aí por favor mano Ativa o sininho de notificação e manda para o seu amiguinho Hoje o vídeo vai ser Soluçando porque não passa Faz umas duas horas que eu estou Soluçando e não some isso daqui Então vai ser desse jeito E rapaziada, vocês estão vendo que eu estou minerando aqui né mano Já dei uma mineradinha boa aqui, vocês podem ver, desci lá de cima até aqui embaixo Por quê? Porque eu estou atrás de diamante e a gente acabou de achar diamante Por isso que eu comecei o vídeo para vocês A gente precisa de diamante rapaziada Para poder fazer a marreta E além da marreta a gente também quer começar já a construir Olha, achei gold também, que legal A gente também quer começar a construir Umas paradinhas aí né Quer dizer, umas paradinhas não, a gente quer construir aquela A máquina automática De macetar entendeu Aquela que maceta sozinho as coisas E a gente precisa muito dela para fazer pokebolas né mano E a gente está aqui na busca de diamante e tal Dessas coisas para poder fazer com certa facilidade aquela máquina A gente conseguiu uns diamantinhos legais aqui Eu vou até marcar aqui Já, porque como a gente achou diamante aqui Aqui vai ser um lugarzinho bom né Espera aí, aqui Deixa eu salvar aqui Waypoints Options New Diamante E eu vou colocar essa corzinha aqui Save, pronto Só para a gente quando quiser vir minerar até aqui Já temos aqui 6 diamantes Já dá para a gente fazer alguma coisinha né E temos mais paradinhas aqui Outra coisa que eu tenho para falar para vocês rapaziada Além desses diamantes que a gente conseguiu encontrar aqui A gente também tem que pegar Pokelux Lucky Pixel Moons Agora quantas? Eu não sei Mas eu sei que a gente tem que pegar Lucky Pixel Moons E eu preciso disso aqui também Esqueci de falar né Isso aqui é bom para fazer os encantamentos Lá a gente vai precisar de lápis lazuli Então mano, a gente precisa do diamante para fazer a picareta De macetar Encantada e tal Que não sei o que E também a gente precisa ir agora Voltar lá para o pântano Cadê? Vamos lá para o pântano Quer dizer Olha, só porque eu voltei Ai mano É Rage isso aqui Isso, isso daqui Como que eu fiz isso? O bongo está quebrando? Aquilo ele quebra agora? Achei o Solossus Era isso que eu queria rapaziada Mano, eu queria vir para o pântano Para a gente achar esse Pokémon mesmo Cara, esse aqui mesmo que eu queria Nossa, ele errou? Ué Então toma o full play Beleza, foi Dropa, dropa o slime ball Dropou uma Ótimo Temos uma slime ball A gente precisa de várias Mas a gente precisa achar mais Solossus Mais Reniclos Para pegar e fazer as máquinas automáticas Nosso objetivo é esse hoje Fazer esse item A gente necessita demais desse item Rapaziada Então vamos continuar aqui Dar o Sucker Punch Menos um Slime ball, por favor Mais uma Boa Temos duas já Mano, a gente precisa dar slime ball Para poder fazer a máquina automática Lá Isso vai dar um bastante adianto Para a gente, né mano A gente precisa achar mais desses carinhas aí Quanto mais a gente acha Melhor E eu não sei como que eu quebrei Aquela raid ali Aquela ali é uma raid Eu descobri Me comentaram e eu não sabia E eu preciso voltar a estudar o mod Porque eu não entendo nada mais do mod Muito tempo sem jogar Você esquece de tudo Mano, vai ser mais difícil E sim achar mais solosses e coisas aqui Mano Nossa, que chato achar isso Ah, a gente achou dois rapidinho Depois agora parece que dificultou a situação E depois a gente vai ter que atrair mais diamante também Mano, diamante é muito essencial aqui Para esses baratos aqui Nossa, só porque eu falei, mano Não vai aparecer mais nenhum As raids aqui, mano Eu não sei como que eu quebrei Ah tá, ela quebra mesmo É só você ficar assim, ó Aí o bug quebra Tá, descobri como que quebra raids Que incrível Aparece mais solosses, por favor Poliur, não Patinho, não Não, não, não Mano Tá difícil, hein Esse aqui é um? Não Acho que não Não tem nada aqui Mano, que complicado Eu queria achar mais, velho Para pegar mais slimeball A gente precisava pelo menos dar uma 5, eu acho Uma 5 já seria filé, né Para a gente fazer Vou dar uma voada por aqui, assim Pô, o que que é isso aqui, mano? Aquilo ali Eu não conheço aquilo ali não, hein Vamos ali ver o que que é aquilo? Poliur Tem uma construção esquisita aqui Que eu nunca tinha visto, galera Vamos dar uma olhada nisso aqui Para ver o que que é Mano, eu não paro de soluçar, gente Eu não sei mais o que eu faço, mano Eu juro, faz umas 2 horas Eu acho que é um ginásio O que que é isso? Tem um golet aqui É um cemitério isso aqui, mano E o que que tem de mais nisso aqui? Tipo, nada? É isso? Um cemitério e já era Será que tem como? Ah, será que tem tipo Alguma coisa nas tumbas aqui? Peraí, mano Tá É estranho isso daqui Por quê? Vamos conversar aqui Vamos falar sobre Isso aqui é um cemitério Dá pra ver aqui pelas lápides Mano, tem golet e misdreavos aqui Mas golet não spawna no pântano, eu acho Estranho, mano Não sei o que é aquilo ali, não Nunca vi Minha vida toda Mas a gente precisa achar mais solosses Mas tá complicado Mas de qualquer forma A gente já tem duas máquinas pra fazer Já dá pra fazer duas Isso é ótimo E a gente também dá pra fazer duas picaretas de dima Ou uma marreta A gente escolhe Mas eu acho que eu vou fazer duas picaretas de dima Vai ser mais negócio Já tá atrasado nossas coisas aqui Tá bem atrasadinho aqui em relação às outras galera Depois eu preciso ver também quantos Que a gente pode pegar Quantas Lucky Pixel Moon Pra abrir da próxima vez já Tem bastante Lucky Pixel Moon Pra gente abrir Porque sobrou três Daquelas dez que a gente começou E ainda tem mais E ainda tem mais Mano, não sei se é dez, quinze Pra pegar, não lembro Depois eu vou dar uma olhada E aí eu vou pegar Pra gente já tentar abrir no próximo episódio É por isso que eu preciso já fazer Urgentemente O bagulho de pegar pokebola Pra gente acelerar O processo das pokebolas E eu vou dar uma jogada em off Pra pegar bastante, mano Que a gente vai precisar Ó o veneno, nada Ah, esse aqui é um pokémonzinho novo, mano Mas não tá achando mais nenhum Solossus Nenhum Pokémonzinho que eu preciso Pra dropar as Slime Ball Eu não sei outro que dropa Real Eu não lembro, na verdade Eu sei que tem mais Mas eu não lembro qual mais dropa Só lembro do Solossus Solossus e os Das suas evoluções, né Bom, vou fazer o seguinte Eu vou lá pra casa Ah, tem mais um aqui Nossa, olha que boi, mano Fala pra você que as coisas É Deus, é Deus na jogada Boa Vem pro pai E mais um Slime Ball Boa Nossa, agora tem animou De continuar aqui ainda na procurada É o que a gente acha mais Ué, mano Ó o Mucky Será que isso aqui Dropa, mano Acho que aquele ali não dropa Tá difícil achar aqui o negócio, hein Mais umzinho só Tá, então eu vou lá pra casa agora mesmo Agora eu vou Vou lá pra casa Depois a gente volta pra cá Pra esse pântaro Já que a gente tem esse pântaro E o de casa também Que dá pra gente explorar lá Tem os dois que dá pra gente ir Cadê, ó Casa aqui Vamos primeiro guardar as coisas, mano A gente vai fazer pelo menos umas máquinas Tentar, né Tá, aqui é item de Pixel Moon O que que tem de Pixel Moon Pra ser guardado aqui Só isso Aqui a gente tá guardando Vou guardar isso aqui Isso aqui Tá, a gente tem muita coisa Pra cozinhar, né, mano Tem uns Irons Uns Ouros Vou dividir Jogar um pouco aqui Mais um pouco Quem que tá lutando comigo? Uma Miss Draves Sai fora, Miss Draves E aqui a gente bota mais um pouco Tem três Slime Balls Diamante E tem essas pedras Pra cozinhar também Vou botar pra cozinhar Essas pedras todas aqui Deixa eu botar Aqui Aí deixa eu cozinhar, né Essas pedrinhas Que a gente vai fazer mais botão com elas Tá, aqui a gente vai guardar Isso, isso e isso Beleza É isso, mano Vamos lá Vamos ao que interessa, né Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se a gente não acha mais também E também eu preciso recolher isso aqui Mas não cresceu todas É porque a gente não ficou mais aqui perto, né Tá, deixa eu crescendo aí E vou dar mais uma voltinha Pra ver se a gente não acha Ah, já ficou de noite Será que eu não lembro se o Solossus Ray Nicholas E o outro Só porque eu falei E achei mais um Boa Aqui perto de casa Olha que maravilha Mano, por isso que o Pântano é bom O Pântano ele é muito bom de começo, assim Por causa dessas coisas aqui Da gente fazer essas maquininhas Mais uma Slime Mais duas Ótimo Já temos cinco já, mano Já é bastante Acho que a gente não vai precisar mais que isso aqui, não Tá, agora já Será que eu dou mais uma sobrevoada aqui Pra ver se a gente acha mais um Quanto mais, melhor, né Quanto mais máquina de macetamento A gente conseguir fazer, melhor O bom que a máquina de macetamento Não precisa de carvão De carvão, né Ela maceta sozinha as coisas Então a gente não vai precisar de Carvão Essas paradas, assim Então é mais tranquilo Ó, isso aqui tem uma história, hein, rapaziada Quem sabe da história do Hypeno, mano Dá medo Se você não conhece, pesquisa aí, mano Hype, hype, tipo Música do Hype No YouTube, mano Que você vai ver Dá medo Real, gente O bagulho é louco, mano Sério mesmo É muita doideira Então se você tem medo Não coloca, tá Senão você não vai conseguir dormir a noite Você vai ficar com medo Acho que é isso, mano Cinco Tá bom, né Era o que eu queria de começo Melhor que nada Achamos cinco solosses Perfeito Acho que não vou achar mais nenhum, não, né Acho que já era agora É isso Tá bom, né Bom Vamos ao que interessa Construir nossas máquinas agora, então Vamos lá Tá Aperta aí aqui Ctrl O E vamos pra Envil Mechanical Envil A gente vai precisar de muito Iron Que já tá cozinhando ali E a gente já tem um pouco Que vai fazer essas Iron Bars Dá 16 Então A gente vai precisar fazer aqui, ó Cada uma vai 7 16 14 Dá pra fazer duas máquinas Com Com Quantos Irons mesmo? Cadê? 12 Irons Dá pra fazer duas máquinas Entendi É, beleza A gente vai precisar de fornalha Mas é de boa Meu Deus Eu tô gastando Não, calma, calma Acelera, acelera Ai, tem que tirar aquilo lá Esqueci Ai, ai, calma, 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 calma Cadê pedra? Pedra Tira essas pedras daqui Que a gente vai precisar fazer fornalha, mano É isso O ouro já cozinhou E o Iron O resto do Iron também Eu não tinha botado mais pedra aqui, não? Ai, tem mais aqui, ó Tá Beleza Deu pra fazer uns botão ainda, mano Deu pra pegar qual é um pack de botão a mais Tá ótimo Depois eu faço mais botão, mano Eu não vou precisar de botão agora Tá, isso aqui eu vou guardar Onde que eu tô guardando aqui, né? Ah, eu preciso pegar o Iron Beleza, mano A gente vai ter que precisar disso A pedra pra fazer fornalha Sai fora, mano Pelo amor de Deus Me derrubiu Chato demais, cara Tá Fornalha a gente vai precisar de bastante E O pistão A slimeball A gente tem que fazer o pistão normal A gente vai precisar de Iron E cabalstone, tá Onde eu guardei minha madeira Tá na minha mão Beleza Vamos lá Fazer o pistões Cadê os pistões normais? A gente vai fazer cinco, né? Pistões Então bota aqui cinco Em cada Cinquinho aqui Cinquinho aqui Cinquinho aqui Beleza Agora cinco Iron Vai fora, Miss Dravos Cinco aqui E pedra também Beleza, mano A gente tem cinco pistões Era isso que a gente precisava E já era Tá Agora a gente junta Esses cinco pistões Com essas slimeballs A gente tem Stick Pistons Cinco, beleza Miss Dravos quer lutar? Então vai Tchau, Miss Dravos Adios pra você Que você tá esquecendo Que você tá lutando Com o meu incrível e poderoso Iveltal, né? Então é isso Tá Deixa eu Comer aqui pão Que eu tô com fome Beleza A gente já tem os cinco Stick Pistons A gente ainda precisa fazer Isso aqui, né? E fornalhas Precisa de cinco fornalhas Tá Acho que aqui vai dar cinco fornalhas Deu até mais, mano Duas, três, quatro Cinco Beleza Cinco fornalhas A gente já tem as cinco Deixa aqui de canto E agora a gente precisa fazer Isso aqui, né? Dá dezesseis A gente vai precisar fazer assim Acho que vai ser o suficiente Pra gente fazer Quarenta e oito Eu acho que é isso, rapaziada Agora a gente vai conseguir quantas? A gente clica aqui na Mechanical Anvil E pega todo É porque só uma que deu pra fazer Tá, pera A gente já fez uma Então deixa eu botar quatro aqui Mais uma Miss Drives, cara Pra lutar comigo Meu Deus do céu Que bagulho chato Meu Deus, mano Até bugou minha cabeça aqui, cara Ah, mas é só a gente ficar fazendo isso aqui Também que já dá, tá ligado? Mais fácil ainda Do que a gente ficar botando ali, ó Pronto Vai dar pra fazer cinco, eu acho Acho que vai, hein? Certinho? É, acho que não Até sobrou uma ainda Sobrou três, hein? Dá pra fazer mais um Mas tá, deixa eu guardar o resto das coisas aqui Isso aqui aqui Acho que já dá pra botar pra cozinhar esse resto aqui, né? A gente já tem cinco Mechanical Anvil Tá mais do que bom E cadê o Iron? Deixa eu pegar esse Iron Eu já vou fazer a parte de baixo aqui Pra gente deixar macetando Tá É... E o resto daqui eu vou botar pra cozinhar Isso daqui Deixa eu dividir aqui Ah, deixa assim Vai que você exploda É... Beleza Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui A gente já tem bastante Mais sessenta partes de baixo E pega aqui, ó A gente vai botar um de nossas Mechanical Anvils aqui É, acho melhor nesse cantinho Que vai ficar Mais... Mais topzera, né? Bota aqui Uma, duas, três, quatro Se eu botar aqui Vai tampar a outra Então tem que botar meio que aqui, né? Beleza É... Vamos dividir isso daqui em cinco Vai dar doze pra cada Bota doze aqui Ah, e vai precisar de carvão, mano Sério? Putz Que merda Eu lembro que achei que não precisava mais, mano Que acho que antes não precisava Mano, eu vou pegar metade de cada máquina aqui de coisa Danado Eu vou ter que minerar mais carvão depois, hein? Aí azedou o pé do malandro Tá, peguei cinco de cada Dá pra dar uma dividida aqui, né? Dá uma divididinha aqui Pra ficar meio Igual os bagulho É isso Tá, e essa aqui bota aqui Deu vinte e três Vinte e quatro Essa aqui bota aqui Vinte e três Vinte e três Tudo vinte e três Deu certinho Mais uma Miss Drivers pra lutar Tchau Tchau, Miss Drivers Chata demais Meu Deus, cara Que bagulho chato Que esse Pokémon chato Chandelure chato Ah, beleza, mano Full play Tá desviando de tudo, cara Meu Deus, mano Que chato, velho Nossa Que Pokémon insuportável, mano Esse Pokémon aqui É muito ruim, cara Tá, deixa eu curar, mano Meu Ivald Pera aí Beleza É... E agora a gente bota aqui Pra começar a macetar Vinte e três aqui E agora lá, ó A maquininha maceta sozinha, rapaziada Que maravilha, ó Olha lá, ó Tá vendo? Ela vai macetando, ó E é rápido, ó Uma Iron Base, entendeu? Olha lá, ó Como que é o processo do bagulho, ó Maceta E já vem pronta Top demais, mano É muito bom isso, cara Vai ajudar demais, mano Vamos pegar aqui já Essas Apicorn A gente vai precisar também Botar pra cozinhar Pra fazer mais Pokébola Oh, meu Deus do céu Sai fora, cara Cara chato E só sei que a gente A gente precisava muito dessa máquina, mano Graças a Deus pegamos ela A gente precisava demais dela E agora é deixar aí, né, mano Os bagulhos é macetando pra caramba A gente vai precisar minerar mais Iron E eu acho que eu vou fazer picareta mesmo, mano Vou ter que fazer umas picareta mesmo Com... Deixa eu pegar aqui tudo Se não dá pra colher Tá bom E fazer picareta mesmo, mano Com os Dima que a gente tem Pra gente minerar mais Dima E mais Iron A gente vai precisar de uma picareta boa Precisa fazer uns encantamentos bons também, mano Isso que é complicado Bota pra cozinhar aqui Aqui E aqui E aqui já tem bastante botão também Ficando pronto Botão é sempre bom A gente tem bastante Mas eu acho que já tá bom de botão, mano A gente já tem bastante guardado aqui, ó Vocês podem ver que tem Quantidade legal já de botões E tá macetando aqui, ó Já temos 7 Iron Base Carval também A gente vai precisar de balde, hein, mano Olha isso Como que maceta rápido Sempre tem que fazer um trabalhinho, mano Isso é muito bom, cara 35 Iron Base Agora a gente vai esperar cozinhar aqui E colocar lá Que é o mesmo processo também E na verdade Eu precisava fazer mais umas máquinas, mano Porque cabe mais, ó Uma, duas aqui E dá pra mim até Colocar mais umas pra cá Mas acho que assim já tá o suficiente, mano No máximo fazer 7 Mais duas Já estaria ótimo, já Eu acho O problema é que essa plantação de apricorne Tá bem pequena, mano Tá bem ruim Eu tinha que aumentar Essa plantação de apricorne, cara Mas não tem como você aumentar A plantação de apricorne por aqui Eu tenho que pedir pro Edu Liberar lá no bagulho do server Pra aumentar o número de apricorne Que dá pra ser plantada, mano Isso é muito ruim, tá ligado Só dá pra plantar 32, mano É muito pouco Muito pouco mesmo Pra você manter a plantação boa de apricorne E na real Eu já vou abandonar também Essas picaretas aqui Que a gente já tá bom Já de picareta Deixa essas de iron guardadas Já vamos pregar aqui os dimens Vamos fazer Fazer só uma, né Fazer só umazinha de dimens Só pra gente já ter aqui E guardar os outros 3 dimens Vai que a gente precisa Pra alguma outra coisa E vou guardar Isso aqui eu vou jogar fora Não vou usar mais aqui Sai daqui E as outras As outras eu vou deixar guardada ali Vai que a gente precisa Tá Já vou botar o dimens Aqui Vamos guardar isso aqui Tá Tem 35 iron base Aqui tá terminando de cozinhar já Aqui terminou E aqui também terminou Vamos fazer a coisa, né As de ultra ball Que eu acho que é melhorzinho A gente ainda tem mais 3 aqui Dessa Vai dar pra fazer mais de ultra A ultra Na verdade era melhor a gente fazer a coisa, né mano Mas fazer o que? Vamos de ultra mesmo Deu só 8 partezinhas de ultra E já terminou de macetar tudo aqui, ó Então vamos dividir aqui Já botar aqui Pra deixar macetando E tirar todas essas outras daqui Enquanto maceta as partes de cima agora 60 iron base Macetadinha rapidinho Olha como que é rápido Olha o bagulho, mano Tipo, é rápido É mais rápido na Se a gente fizer o bagulhozinho Como que chama? A marreta Fui encantada? É Só que, mano Dá muito trabalho, tá ligado? É A gente tem A gente mesmo tem que fazer Eu acho que é um pouco Até mais fácil de fazer Deixa eu pegar esses botões aqui Já a gente vai fazer mais umas ultra, ó E a partir de agora Esse é o nosso processo, mano O único problema mesmo Tá sendo a plantação de apicórnio Que tá bem fraca A gente precisa melhorar Essa plantação de apicórnio aí, mano E aqui terminou já Mais botões Tá ótimo já de botão Eu acho, mano Sério, eu não vou precisar De mais botão não, cara Tem muito já Por enquanto, né Olha isso Quatro packs de botão Terminou de macetar aqui já? Terminou Tá, e aqui Também Ah não, tinha mais uma em cada Não Ou tinha Ué Não, é isso Acabou O negócio tá bugado Bugado mesmo Bugou Beleza Deixa eu já botar aqui Aqui Deu mais quatro Tem mais oito ultra Ótimo, mano Perfeito Agora a gente só precisa Realmente falar com o Edu Pra aumentar essa plantação aí Mas tá ótimo Já completamos tudo aqui Já fizemos as máquinas Que a gente mais precisava Graças a Deus Essas máquinas aqui Fazia muita falta E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa o like aí Demorou, é muito importante Me ajuda demais E eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui Tchau 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 Tchau